Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, para você que me pediu a receita da rosca com aveia, vou passar para vocês agora, viu gente? Vai estar no canal ainda hoje, viu gente? Você vai precisar de que? Olha só, uma xícara de polvilho azedo, duas xícaras de polvilho doce, meia xícara de aveia grossa, viu gente? Grossa, tá? Menos de meia xícara de óleo, menos, menos, viu? Que eu gosto das minhas coisas bem magra, viu gente? Fermento, uma colher de sopa de fermento, um copo de água, ou seja, 200 ml de água, você pode usar o leite também se você quiser, viu gente? Três ovos pequenos, se os ovos for grande, você coloca só dois, tá? Uma colherzinha de sal, molho, sobremesa de chá, rente, só rente, viu gente? Você vai precisar da forma untada com o óleo, você vai pegar esse papelzinho, toalhinha de papel, coloca suja de óleo e passa aqui, gente, só é para melar, muito bem, feito isso, você vai pegar todos os ingredientes, menos aveia e o fermento que vai ser por último, viu gente? Você vai colocar no liquidificador o polvilho doce, o polvilho azedo, o óleo, a água e os ovos. Bate tudo isso, tá? Por mais ou menos uns dois minutinhos, tá? Para ficar bem fofinha a massa, tá? Feito isso, você coloca aveia, fermento, ah, deixa eu voltar lá atrás, você pode bater já o sal junto com todas as massas, viu gente? Por último, por último vai ser aveia e o fermento, tá? Feito isso, dê mais uma leve batidinha para não quebrar a aveia, pode até mexer só com a colherzinha, tá? Para misturar, já a forma untada, coloque já a massa homogênea, homogênea, na forma já untada, leve o forno para assar, eu assa a minha em forno comum mesmo, meu forninho é comum, tá? O forno já pré-aquecido, tá? Você coloca e deixa lá pelo menos uns 35 a 45 minutos, por que que deixa esse tanto tempo? Para que ela possa assar bem por dentro, tá? Quando ela você tirar, ela vai ficar crocante e quando você sacudir assim a forma, o bolo vai ficar bem soltinho, tá? Essa rosca, eu acho ela muito gostosa, eu como ela quente, mas eu acho ela mais gostosa no dia seguinte, viu gente? E aí, você gostou da minha receita? Eu acredito que sim, você que já se inscreveu no meu canal, muito obrigado, e você que ainda não se inscreveu, não se esqueça de entrar e se inscrever, porque você vai ter sempre novidade, todo santo dia eu vou colocar uma novidade, viu gente? Gostou? Para você!